Jeep Compass Vamos fazer uma revisão Freios E mais alguns serviços avulsos Vamos conferir uma coisa interessante aqui Vou engatar ré Vou tirar ré Viu aí? Sentiu? Vou novamente Vou engatar ré E aí vocês percebam a vibração E o ruído que fica neste carro Vamos lá de novo Vou engatar ré Só na ré Você coloca qualquer outra marcha Não faz nenhum tipo de ruído Nem vibração Só na ré Vou tirar da ré Olha só Olha lá ele mesmo Menino chinês Mais uma vez Mais uma vez para você pegar Eu vou ficar em silêncio E você perceba o ruído e a vibração Vai lá Ficou curioso para saber de onde vem essa vibração aí? Confira tudo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminheta O seu canal de caminhonete do YouTube Sim O seu canal preferido O seu canal número 1 Aquele canal que você vem Faz parte Ajuda a fazer vídeos Tudo Sabe por que você ajuda a fazer vídeos? Você inscrito a esse canal? Porque as suas perguntas podem ser selecionadas Para o grande vídeo da semana Que é o vídeo de sabadão É o que nós chamamos o vídeo de uma hora Mas é pelo menos uma hora Porque a grande maioria é uma hora e meia Uma hora e quarenta de vídeo no sabadão É isso aí Você gosta de vídeo longo? Então Porque geralmente são de 15 a 20 perguntas Respondidas Gastando ali um minuto e meio para responder cada pergunta Faz a conta aí Só de perguntas já vai dar 30, 40 minutos Ou mais Ou melhor Um minuto e meio não Uns dois minutos para cada pergunta Eu diria Na média Enfim É o vídeo de uma hora Show? Vamos acompanhar ali Jeep Compass Diesel 4x4 Vocês viram que vibração Está acentuadíssima No veículo Quando em gata ré Então o que é esse problema de câmbio? Pois é Esse cliente que veio aqui Com o de nós de outra oficina Que tinha que abrir o câmbio Não é Não é câmbio E antes de mais nada A Oeste não chegou ainda Que estamos na fase de diagnóstico Esse veículo Vocês viram no painel aí Que eu estava filmando 75 mil quilômetros rodados 70 é alguma coisa Certo? Muito bem Está ali ele mesmo O menino chinês Filho de dona Salete Dando aquele confere Uma vibração como essa aí Não é problema de câmbio Gente É problema de fixação É problema de ancoragem Do veículo no motor Entendeu? E aí a gente já detectou aqui Esse coxinho superior Que é o que mais quebra Só que a gente vai ver ele melhor por baixo Ou melhor por cima, né? Ele está bem ali E tem os outros coxinhos Tem o inferior Que é esse aqui, ó Aí falamos assim Será que ele está ruim? Será que não está? Vai lá, menino Mostra se está ruim para a galera aí Olha lá Olha aí Mostra aqui Olha lá Olha só Baixa de novo Olha aí Olha Estou querendo focalizar aqui Aí Focalizou lá no coxinho Agora vamos ver Aí, vai lá Olha só Olha aí Olha aí Sem falar no barulho Que esse coxinho faz, né? Sem falar no barulho Que esse coxinho faz Ele está pegando em cima Do agregado ali Está vendo? Na parte inferior do agregado Então Então é o coxinho inferior É os três coxinhos do motor Nesse caso aqui Com 75 mil quilômetros rodados Coxinho de baixo E os dois de cima Tem que colocar E mais Jogo de pastilha Certo? Jogo de pastilha Jogo de pastilha ali A gente vai tirar fora Para ver Que ele veio Ele veio Quando digo Nossa família Deu tofina aí Combeu a pastilha Tirou essas pastilhas Essa roda Acho que está Com o freio de mão puxado Como eu falei para vocês Compass diesel 4x4 O famoso Deep Compass O carro Sucesso absoluto Nesse quesito SUV compacto Agora aí Que agora no Brasil E no mundo Todo mundo quer SUV Ninguém mais quer sedã Antigamente o sedã Era o carro mais vendido Hoje é o SUV Então vocês estão vendo aí Vamos ter que fazer isso aí Guerreiros do BDA Vamos ter que tirar fora Esses coxinhos Para a gente ver Vamos checar também O cliente passou Alguns diagnósticos aí A gente vai ver E se vocês perceberam No painel também Um monte de luzes acesas Várias luzes acesas Vamos dar uma checada Isso aí também Mas o que ele pedia A princípio mesmo Falou assim Pelo amor de Deus Tira a vibração E vê o freio para mim Beleza? Então a gente já vai ver isso aí Vamos fazer orçamento Para o cliente Vocês viram aí Compass 2018 Com 75 mil crons rodados Na minha opinião Acho uma quilometragem baixa Com um carro a diesel Estragar a coxinha Dessa maneira aí O de baixo vocês viram Está todo meio estourado O de cima também Está com problema E o teu outro lá Está cansado Então vai ser Três coxinhas do motor E câmbio aí Agarrado na orelha Dá uma bicada Nesse like aí Serviço do Jeep Compass Começou Vamos fazer freio dianteiro E traseiro O sensor do ABS Está com problema Do lado direito Aqui aquela vibração Que você vai comprar Dentro do carro Esse coxinha aqui Certo? Um deles Então o coxinha Que fica bem aqui em cima E ele é o Historicamente O que estoura Esse coxinha Bem aqui Fixo Segura o motor Aqui E aqui no monobloco Já tirou fora Vamos lá conferir Já veio um errado Rapaz Como é que pode Como é que pode Esses carros Eles vêm errado demais Essas peças O sensor do ABS Chegou aqui Da marca DS Chegou da marca DS O sensor do ABS Lá Só que o original Que está no carro O chicote É um metro e pouco E o DS Dá o que? 40 centímetros O cabo Aí não dá para instalar Não que o DS Está errado Não é isso É que na auto peça O pescista entendeu O que era aquele correto Quando chega aqui Está errado O coxinha Mesma coisa A gente passa Todos os dados do carro E o Veio a peça errada Impressionante Impressionante O China está ali Fazendo a Fazendo O Jeep Compass Fazendo Passando o aparelho Chegando aqui O sensor desse lado Que está com problema Lá ele Menino Chinês O filho De Dona Solete Menino mais Chinês Do mundo Então é isso A vibração Toda desse carro É o coxinho Que vocês viram aqui Esse e o de baixo Lá Esse que assim que chegar Eu mostro para vocês Eu vou pegar o outro Estourado lá E vamos fazer um comparativo Entre os dois O estourado E o novo Assim que chegar Beleza E o de baixo Nós vamos trocar também E eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Show de bola É isso aí Jeep Compass Com vibração Olha aí Olha aí Guerreiro Olha o coxinho De baixo Olha como é que estava Só a famosa Só a tilanga Não tem mais nada Totalmente quebrado Totalmente partido Partido Verdadeiramente partido O que é de espantar É a quilometragem Na minha opinião 70 mil quilômetros Foi um carro Desse padrão 4x4 diesel Eu acho que é Baixa quilometragem Para a coxinha Arrebentar assim Na minha opinião Olha aí E esse aqui é o de cima Que vocês viram também Cansado Pegando aqui embaixo Obrigado Pegando aqui Pegando em cima Está bem molão Vem molenga Então Os dois coxinhos Descansados Esses dois coxinhos Aqui Esse aqui é de cima Esse de baixo Deu estar mais Com sujo de lama Esse aqui é o de cima Ainda manteve A coloração original E aí está o menino chinês Acabou de estalar O de cima Está colocou também Né China Está colocou de cima Também Olha aí Que beleza Coxinho original Show de bola Então é isso aí Vibração No compas Esse coxinho E o de cima Troca os dois O outro coxinho Está legal Está tranquilo O menino chinês Está agarrado Na orelha Olha aí O filtro De cabine Da Compas Tira aí Para nós Olha a cor Que estava Meu amigo Jesus Cristo Olha só Olha isso Ó E esse aqui É o filtro De cabine Tá Esse aqui É o que o cliente Respira Esse é o filtro Que o cliente Respira Vamos agora Trocar o filtro Colocar o norte Carbão ativado Vamos higienizar O ar-condicionado Para ele Beleza A parte de freio Tá pronta Coxins Vamos Daqui a pouco A gente confere Lá o motor Daquele Conferida E encerra o vídeo Show de bola Vai Lachinha Pode bater Olha isso Olha isso Olha a poeira Que tá saindo Os dutos Do ar Do compas Impressionante A poeira Que sai Do compas Aí Vamos dar aquela Higienizada No ar Para o nosso Cliente Protocolo Águia De troca De filtro De cabine Jeep Compass Diesel Vamos dar Um confere Agora aqui Aquela vibração Que eu falei Para vocês Antes Ele mesmo O cabo Do microfone Antes Deixa eu falar Para vocês O seguinte Eu estava vendo A primeira parte Lá no computador Já Para preparar A edição Do vídeo E eu não consegui Perceber a vibração Na gravação É aquilo que eu falo Para vocês Em vídeo Não consegue Captar barulho Defeitos Vibração Não consegue Não consegue Vocês me mandam Vídeo Eu tento Ajudar Mas não Vou Fazer o que Agora Vou dar Partida Desse carro Aqui Agora Para ver Se vocês Conseguem Perceber Alguma diferença Lá do primeiro Da abertura Desse vídeo Para agora Com os coxinhos Trocados Top Gun Show de bola Então vamos lá Vamos fechar A porta Que está fechada A porta Daquele E da partida Partida Hoje é moda Né No botão Pisa no freio Aperta o botão Caputo está aberto Ele avisou Mas isso Quando vamos sair Mesmo da oficina Então está aqui Ali a alavanca De freio Certo De freio Alavanca do câmbio Você coloca aqui Soltar o freio De mão Só empurrando Para frente A luzinha Vai apagar Perceba E aí Você engata A ré Viram alguma diferença Vou colocar no P Novamente Perceba Se vocês conseguem Ver alguma diferença Quando eu engatar A ré dele Tá Que a vibração Vinha na ré Eu vou engatar a ré Como vocês perceberam E ficarei Em silêncio Até para vocês Tentarem Perceber Se a vibração Se mudou O ruído do motor Para aquele vídeo E para esse agora Vai lá Aqui para mim Que estou dentro do veículo É notória É alto relevo É perceptível a diferença Vamos lá dar um confere O coxinho de baixo Vocês viram trocando E o de cima É esse aqui Olha lá Esse coxinho Essa peça De alumínio Que pega aqui No motor Vem por baixo Do filtro de ar Fica nessa região Aqui Nessa região Então esses dois coxinhos Estavam com problema Certo O terceiro coxinho Que fica do lado Aqui O terceiro coxinho Do lado Estava meia vida E também não tinha disposição Não tinha disposição E o E o Sensor do ABS Se vocês lembram Lá do primeiro vídeo O painel está cheio De luzes acesas Vocês perceberam agora Que estão apagados Só estava a luz Do capu E a luz do Do cinto de segurança Certo Muito bem Como também não tinha O sensor do ABS A gente tirou fora Limpou Lavou E apagamos o código Já andei o carro Até agora não acendeu Vou deixar o cliente Ciente disso Sobre esse coxinho E sobre esse sensor O sensor deu problema Certo Deu o código do sensor Se por acaso Eu não vou falar para ele Que vai tirar com a mão Vai se solucionar Vou falar aqui para ele Que a gente limpou o sensor E colocou de volta Se por ventura Voltaram Para acender a luz do ABS Aí tem que trocar o sensor mesmo Tem que pedir na fábrica E o mais difícil gente Não tem na fábrica Tá Não é que é só pedir Pedir é fácil Não tem O pessoal lá Eu deixo o pedido aqui Quando chegar Eu te aviso Não tem prazo de entrega Não tem prazo de entrega Beleza Para finalizar Vamos escutar a melodia Então vamos Ministro de Achei Chega aí Ministro de Achei Ele que veio aqui perto Ele mesmo O menino chinês O menino mais chinês Do mundo Filho de Dona Serete Olha a garbosa ali Não vou nem falar Qual que o serviço está fazendo ali Você assiste a série Expedição Garbosa Dá partida aí Vamos escutar a melodia Esse motor aqui É a diesel Vamos escutar a melodia dele Para a gente ver Se tem uma melodia Olha a garbosa ali Olha a garbosa ali E aí E aí E aí E aí É um motor a diesel, mas não é aquela torrada, né, do motor 3.2 de Triton, do 2.8 da Hilux novo, com 200 cavalos, não é aquela, né, não é aquela sinfonia, não é mesmo, não é aquela, é meio, né, mas ficou legal, né, ficou legal. É isso aí, gostaram desse vídeo aí, gente, gostaram? Jeep Cherokee, Jeep Compass, Compass, diesel, eu achei, como eu disse durante o vídeo, 75 mil quilômetros, estourar esses coxinhos aí, não podia, né, um carro com essa proposta off-road. Quem será que tá fazendo barulho? Quem? 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 Vamos ver aqui, quem será? Milionário fazendo barulho! Eu não acredito nisso. Filho de Dona Santinha! Então, vou recapitulando o seu sininho, eu acho que a diesel, 4x4, não pode durar essas peças, menos de 100 mil quilômetros. Não era pra... Ah, Netão, e se foi uso militar? É, se foi uso militar, bom, vocês viram o filtro de ar como tava sujo, né, o filtro de cabine, a poeira, enfim. Qualquer maneira tá registrado aí, mas esse aí já é, é que outros eu não fiz vídeo, tá? Já é o quarto Compass com esse aqui, que vem aqui com essa vibração, engata ré, vibra tudo. Então, pra você que tá com o Compass aí, ou o outro lá, o Compass, o Renegade, Renegade, tudo que é meio parecidão, essas plataformas, engatou ré, vibrou o carro inteiro, já sabe aquele coxinho. Show de bola? E assim, nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A, Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, lhe abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí